E você já sabe, né? Aqui na SIC TV, a série Reis é depois do SIC News. E agora as manchetes de hoje. Ministério Público Federal investiga se erosão no Rio Madeira está relacionada às operações da hidrelétrica Santo Antônio. Ministério Público Federal aponta aumento nos empregos formais em Rondônia. Lei Federal altera legislação do transporte de cargas e gera reflexos no agronegócio em Rondônia. Essas e outras notícias em instantes aqui no SIC News. Portanto, não ouse sair daí. SIC News. Oferecimento. Grupo Aparício Carvalho. A transformação que você precisa começa agora. IG Shopping Porto Velho. O shopping da Zona Leste. SICRED. Agora em Porto Velho, na Avenida Nações Unidas. Boa noite, Rondônia. E o nosso boa noite vai para você que está aí aguardando o início do nosso SIC News. Pois começou. A gente está aqui já mandando um abraço para todos vocês. Vocês que estão aí aqui em Porto Velho, nos assistindo, acompanhando a gente mais uma vez. Aos amigos de Jaci Paraná, de Nova Mamoré. Aos nossos queridos telespectadores que estão nos acompanhando em Guajaramilim, em Giparaná, em Cacoala, em Rolim de Moura, em Santa Luzinha, em Novo Horizonte. A você que está aí com a gente também, em Nova Brasilândia, o nosso melhor. Muito obrigado pela companhia. Vilhena também está com a gente. Ariquemes, da mesma forma. Enfim, este é o SIC News, o jornal que está aqui todo dia nesse horário para levar para você muitas informações. E agora, para você refletir junto comigo. Os gastos do governo estão sempre sendo observados, não só pela comunidade de economistas do Brasil, mas principalmente pelos setores produtivos, que querem que o governo tenha um desempenho muito próximo do que acontece no setor privado. É claro que o governo não precisa dar lucro, nem deve. Não precisa fazer sobrar dinheiro, mas também não pode e não deve gastar mais do que arrecada. Quando isso acontece, chamamos de déficit, rombo nas contas públicas. E fica ainda pior o cenário, quando o próprio governo promete, nos seus primeiros dias, um rigoroso controle de gastos, aliás, todos prometem, que, emoldurado num discurso bonito, faz todo mundo acreditar que desta vez vai dar certo. Só que não, a equipe do Ministério da Economia já havia previsto que, muito provavelmente, em 2023, iríamos chegar ao considerável déficit de mais de 100 bilhões de reais. Só que a previsão também furou. Até o final do ano, deveremos chegar num rombo, na casa dos 140 bilhões, se tudo der certo, se não der nada errado. Pois é, isso pode representar freio nos investimentos, além de vermos estagnar a nossa atividade econômica, que é igual a fechamento de empresas e desemprego. O Brasil precisa, de uma vez por todas, ter o controle de suas contas, gastar só até o tanto que arrecada, e mais, gastar bem, gastar com responsabilidade, com seriedade, estirpar qualquer resquício de corrupção. Caso contrário, vamos continuar aumentando cada vez mais a nossa dívida pública, pois o governo vai ter que tomar dinheiro emprestado para saudar suas contas. Inevitavelmente, aumentar a famigerada carga tributária, quem paga o pato nisso é quem paga os impostos. E isso aí vai acabar afetando a capacidade de investimentos das empresas, afetando negativamente o nível de produção, o nível de emprego, renda e ainda limitando o crescimento econômico do país. Vamos ficar muito parecidos, economicamente, com a Venezuela, Argentina e Cuba, só para citar três tristes, sombrios e melancólicos exemplos. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e que está muito preocupado com os gastos públicos, que, aliás, não são gastos desse governo, não. Isso se arrasta já há pelo menos uns 15 ou 20 anos que a coisa meio que saiu do controle. Mas, enfim, de qualquer maneira, gente, eu quero saber quem é que está me acompanhando aí. Manda o seu recadinho para cá. Olha aqui, ó, o nosso WhatsApp já na tela. Manda o seu alô, o seu comentário. Fala sobre o meu editorial de hoje. Alguma coisa que você imagine que possa contribuir com essa reflexão que a gente fez aqui no início do jornal, tá bem? Manda foto de alguém da família que você muito ama. Enfim, estamos aqui aguardando você interagir com a gente. E também temos os canais do jornalismo aqui da SIC TV, tá bom? Você manda para cá o seu recado e liga para cá por esses dois números aqui, qualquer um deles, e vai ter alguém para conversar com você e trocar alguma ideia, ok? Você pode trazer sugestões de reportagens que possam cada vez mais reforçar o nosso jornalismo. Você pode também nos assistir pelo YouTube, em qualquer canto desse planeta. E aí você vai lá no YouTube, você pode seguir a gente, né? Você clica lá no botãozinho de seguir e ainda peço para você dar o seu like, tá bom? Isso é muito importante para nós também. Agora, estamos já com quase 300 mil seguidores. Olha, pouca gente tem esse número de seguidores. Poucas empresas têm esse número de seguidores, pelo menos na área da comunicação. E aqui no norte, principalmente. Gente, eu gostaria que você também seguisse a gente. Vai lá no YouTube, você está com o seu celular aí? Vai no YouTube, coloca lá SIC TV, canal SIC TV e segue a gente. Vai ser muito legal, a gente agradece. E olha aqui, ó. Notícia, hein? Governo Federal aponta aumento nos empregos formais em Rondônia. Ao todo, foram 1.365 novos empregos com carteira assinada no estado de Rondônia no mês de setembro, segundo os dados do Cajete. Assim, Rondônia fica atrás apenas na região norte do estado do Pará e do Amazonas. No acumulado deste ano, entre janeiro e setembro, o estado de Rondônia gerou cerca de 12.216 empregos. A capital Porto Velho foi a cidade em que mais gerou postos em setembro, seguidos da cidade de Rolim de Moura, Ariquemes e Guajará Mirim. O ergonomista explica um dos motivos para o crescimento nos postos de trabalho neste ano. No ano passado, a economia em Rondônia ainda estava se recuperando da pandemia. Então, muitas empresas fecharam durante a pandemia. E no ano passado, então, começou a ter uma certa recuperação econômica, ainda baixa. E esse ano, então, as empresas começaram a se consolidar e, com isso, criaram novas vagas de empregos formais em Rondônia. Segundo o pesquisador, o crescimento do mercado informal é resultado da instabilidade dos setores econômicos. E assim, a população migra para outro segmento. Os setores analisados em que tiveram maior crescimento foram os setores de serviços, comércio, indústria, construção e agropecuária. Para 2024, a tendência é que o mercado formal cresça, mas dependa de algumas circunstâncias. Nós temos, por exemplo, a taxa de juros que está caindo. Isso é um bom sinal, porque quando a taxa de juros cai, as empresas, então, investem mais. Então, se a tendência da taxa de juros continuar caindo, nós teremos mais geração de empregos aqui em Rondônia, como também no Brasil inteiro. E que maravilha. Pode ter certeza que o Grupo SIC contribuiu também um pouquinho com esses números aí, para crescer com o número de empregos formais aqui no Estado. Aliás, Rondônia, podemos dizer que é uma ilha de prosperidade ainda nesse país. Nós temos Estados aí com situações muito complicadas, inclusive grandes Estados, que não têm a estabilidade que nós temos. Então, é importante que a gente coloque que isso aí é um traço também do agronegócio, que é um verdadeiro sucesso aqui em Rondônia. É o segundo Estado no país, ficando apenas atrás do Mato Grosso do Sul. E, enfim, o próprio governo do Estado tem dado também a sua contribuição. Não podemos negar isso. Então, a gente está ainda, graças a Deus, num momento importante da nossa economia. E olha aqui, gente, com o Plano de Vida Senior, o Plano de Saúde e Vida Senior, cuida de você, dos seus idosos, de mim, com muito mais amor e com muito mais carinho. Veja só. Você está sem plano de saúde? Então venha para o Plano Viva a Vida. Agora, a operadora tem um plano sênior, tabela exclusiva para idosos, aposentados e pensionistas. É o primeiro e único plano da região norte com tratamento diferenciado para idosos. Aqui você terá consulta de boas-vindas, acompanhamento médico, equipe multidisciplinar e olha que bacana. Sem carência para consultas na clínica Medivir. O plano possui uma ampla rede credenciada, com clínica de especialidade Medivir, hospital Prontocodes, hospital central, Alphaclin e Ceaclin. E aqui nós temos tabela exclusiva para cada categoria profissional. Venha nos fazer uma visita na Avenida Calama, 2715 Sala B, Bairro Liberdade. Ou entre em contato no 9933244444. Plano de Saúde, Viva a Vida. O plano é nosso e a saúde é sua. Aí, gente, Vida Sênior, a melhor idade começa agora, tá? E realmente o plano Vida Sênior tem já mostrado aí resultados importantíssimos. Conversei já com muitas pessoas, muitas pessoas da minha idade, que estão satisfeitíssimas com o plano Vida Sênior. Faça também essa experiência. Vamos falar de Mina Linda, gente? Vamos falar? Mostra aquelas garrafas que estão ali, neste momento, solitárias sobre aquela mesa, que eu mudei aqui, acho que foi a saudade da Meire Santos, né? Vim aqui para a mesinha dela, mas tá aí, olha aí, olha aí. Pois, gente, estão vendo aí as garrafas? Pois é. Pois a Mina Linda está fazendo essa promoção. E quem mandou para a gente a sua foto abraçada com um galão da Mina Linda é esta senhora aí, a dona Ângela Prado. Olha que legal aí, dona Ângela participando com a gente e ela, a partir disso, já é a ganhadora de um pacote com seis litros da água Mina Linda. E cada litro é de um litro, tá? Cada vasilhame que ela vai ganhar de presente, igual aquele maiorzinho lá. Mostra lá, por favor, Jost. Mostra lá, por favor, aquele vasilhame lá da água Mina Linda. Eita aí, ó. Esse maiorzinho aí, pois são o pacote de seis vasilhames desse aí, desse maior, de um litro, que você vai levar para casa. E quem vai levar agora é a dona Ângela Prado. Ela pode vir aqui no horário comercial, pode ser amanhã, durante a manhã, até por volta de 14 horas, ou então na segunda-feira sempre no horário comercial. E se você quiser também brincar com a gente, participar com a gente aqui dessa promoção, manda para cá pelo WhatsApp que vai aparecer aqui na tela. mande uma foto sua empunhando, ou abraçada, como a dona Ângela, abraçado numa garrafa da água mineral Mina Linda, ou num galão mesmo, enfim, do jeito que você quiser. Manda para cá a foto. A gente só quer saber se você também já aderiu à Mina Linda, e aí a gente vai te presentear. Ok, gente? Olha, hoje eu recebi honrosamente a visita de uma grande figura dos meios jurídicos aqui do Estado. A doutora Elma Tourinho, juíza de direito e hoje presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia, Ameron. A doutora Elma veio aqui até a TV, veio e concedeu uma entrevista a convite do nosso jornalismo e me presenteou com uma visita no meu escritório, onde conversamos, trocamos algumas ideias, conversamos sobre muita coisa que envolve o Tribunal de Justiça, que envolve o nosso Estado. lembramos do seu querido avô, o nosso sempre lembrado, seu euro, Torinho. Ontem foi dia de finados, ela ainda me relatou a baita saudade que ela sente, não só numa data como a de ontem, mas todos os dias, evidentemente, que se eu tenho saudade do seu euro, imagine a neta dele que tem o seu euro como o seu grande ídolo, como o seu grande exemplo, como o seu grande norte, né? Então, a doutora Elma Tourinho, o meu abraço e o meu muito obrigado pela deferência, pelo carinho que ela sempre tem com toda a equipe aqui da SIC TV e do grupo SIC, né? O pessoal da Rádio Pariscis também, os dinossauros lá adoram a doutora Elma Tourinho. Gente, vamos trazer mais informações para vocês. Eu tenho uma informação aqui que é muito importante. Sabe qual é? E é para quem gosta de boa música. Eu estou falando de Roberta Miranda, A Rainha Está De Volta. Vai ser dia 18 agora, Natalismã 21. Os ingressos estão disponíveis no usinadoingresso.com.br ou na loja ST Eventos do Porto Velho Shopping. Para maior informações, entre em contato no 99942-9345. Roberta Miranda, em Porto Velho, dia 18, Natalismã 21. A realização é da IR Produções. E as emissoras oficiais são SIC TV, Record TV, Record News e Pariscis FM. Ok, gente? Todo mundo lá, hein? E vamos com mais notícia. Ministério Público Federal investiga se erosão nas margens do Rio Madeira está relacionada às operações da hidrelétrica Santo Antônio. O Ministério Público Federal iniciou investigação para apurar as possíveis causas e impactos do aumento da erosão das margens do Rio Madeira em Porto Velho. O inquérito civil verifica se o fenômeno decorre de causas naturais ou se poderia estar relacionado às operações da usina hidrelétrica Santo Antônio. O Ministério Público Federal busca ainda avaliar quais medidas podem ser tomadas pela Santo Antônio Energia e pelo município para minimizar os riscos e impactos sobre a comunidade ribeirinha São Sebastião, que tem sido afetada pela erosão. Em relação às causas da erosão, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, produziu uma informação técnica com respostas fundamentadas a questionamentos levantados em laudo pericial, elaborado pelo Ministério Público Federal, demonstrando o impacto do empreendimento na comunidade ribeirinha. Dentre outros pontos, o laudo relata que, após a usina, o Rio passou a apresentar variação de nível todos os dias, e não apenas em certos períodos. Baseando-se no laudo do Ministério Público Federal, o IBAMA teria enviado ofício a Santo Antônio Energia com recomendações para que apresente esclarecimentos sobre a variação do nível do Rio e sua eventual relação com o empreendimento. O MPF determinou, por meio de despacho, o envio de ofício à empresa, com prazo de 20 dias úteis, para que responda sobre os questionamentos levantados no ofício enviado pelo IBAMA. Também será enviado ofício à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Porto Velho, com prazo de 15 dias úteis, para que informe sobre os impactos no acesso aos serviços públicos de educação e saúde pela comunidade São Sebastião. Olha, nós aqui mesmo da CIC TV fizemos várias matérias, aí tendo como pano de fundo a área ribeirinha. E uma das últimas, ou talvez as duas últimas, foi justamente na comunidade de São Sebastião. Aqueles que moram ali, que vivem ali há muitos e muitos anos, não tem nenhuma dúvida que a enorme erosão que acontece naquela região ali, naquela área ali, a causa é a hidrelétrica. Evidentemente que é preciso que tenhamos laudos oficiais para definirem exatamente se é isso mesmo. Mas o feeling daquela gente que mora ali na beira do rio há décadas e conhece tudo o que acontece por ali, eles não têm dúvidas. Inclusive, o desbarrancamento que está acontecendo ali, mais um pouco vai engolir e levar junto as casas que tem ali na beira do rio. Então é muito preocupante isso, é preciso que se veja o que está acontecendo. Se tome as providências que foram tomadas do lado de cá do rio, eu me lembro, foram colocadas pedras ali. Engenheiros definiram uma série de providências que deveriam ser tomadas para fazer com que cessasse a erosão do lado de cá do rio. Mas do lado de lá, nada foi feito. Ora, se o rio atinge o lado de cá, por que não poderia estar atingindo também o lado de lá? Ah, essa é a pergunta. O pessoal, especialmente ali da comunidade de São Sebastião, quer uma resposta e quer providências. E olha aí, gente, quer economizar e não sabe onde ir? Porque no supermercado Rabelo você encontra tudo o que precisa, com o preço justo que cabe no seu bolso. Veja só. Olha, eu de volta aqui trazendo dica de economia para você do supermercado Rabelo, que está recheado de novidades e com muitas promoções. Afinal de contas, aqui tem o clube de desconto. Você se cadastra bem rapidinho e vai ganhar desconto de verdade, viu? Confere comigo. Está rolando aqui, frango Ceara Passarinho, pacote de 1 kg, saindo para você por apenas R$ 8,99. Que preço é esse, hein? Além disso, patinho 1 kg, somente R$ 26,99. Café pilão 500 gramas, somente R$ 14,99. E talac de 1 litro, saindo para você por R$ 4,99. E olha o ABC 900 ml, somente R$ 4,99. Gente, está imperdível. Economia para você trazer aqui e fazer sua compra do mês. Falei para você de supermercado Rabelo aqui na Zona Leste de Porto Velho, recheada de ofertas e muitas novidades esperando por você. Não perde tempo, passa lá na Avenida Mamoré, gente. É logo ali. E certamente você vai fazer boas compras com preços baixos. Lá no Rabelo, tá bom? Olha aqui, eu tenho tanta gente mandando recadinhos para mim. O Euderley Medeiros está falando comigo como sempre. Um grande abraço, Euderley. Muito obrigado pelo carinho. Olha aqui, o meu querido amigo Guga, o grande Gustavo, da Frutos de Goiás, lá de Jiparaná. Mostra o Gustavo aqui, por favor. É um grande querido amigo. Ele me parece que está numa barbearia. Mas ele é da Frutos de Goiás. Ele tem também uma loja importante lá, de celulares lá em Jiparaná. E daqui eu quero mandar um grande abraço. Ele diz que está assistindo o SIC News, nesse momento, lá em Jiparaná. Olha lá em cima, olha lá. Eu e a doutora Elma. Então ele flagrou esse momento. Quer dizer, lá na barbearia, o pessoal em Jiparaná está acompanhando o nosso SIC News. A todos aí da barbearia. A gente agradece a atenção de vocês e ao meu amigo Gustavo. Sucesso aí com a nossa Frutos de Goiás, meu amigo. Dona Lucimar. Boa noite, Everton. Sou fã da doutora Elma. Aliás, devo grande favor à família Tourinho. Olha que bacana, Lucimar falando aqui, dizendo que é fã da doutora Elma. E diz que tem uma gratidão e uma dívida muito grande com a família Tourinho. Eu também tenho minhas dívidas com a família Tourinho. Não sei nunca se eu vou pagar, mas por onde quer que eu ande. Já contei aqui, já contei lá na época da Assembleia Legislativa, quando foi feita uma homenagem ao seu euro e ao seu Luiz, ao doutor Luiz Tourinho. A gente costumava chamar um de seu, que era o seu euro, que era o jornalista, e o doutor Luiz, que era o advogado. E eu contei já as histórias que eles foram fundamentais no meu início aqui em Porto Velho. Não só no início, mas também no meio. E até hoje, a doutora Elma está aí representando a família Tourinho nessa idade. O próprio Eurinho, o papai da doutora Elma também, uma figura muito querida, que eu tenho amizade com ele há 40 anos. Enfim, gratidão à família Tourinho. Eu fico feliz quando as pessoas ressaltam e registram aqui a família Tourinho. Olha aqui, quem mais está comigo? O Gustavo está dizendo o seguinte, que ele está lá no Célio Cabeleireiro, lá em Giparaná. Obrigado aí ao Célio pela audiência, pela participação. Gustavo, passa o nosso telefone aí para o Célio. Quando ele estiver lá assistindo a programação, se ele quiser mandar um alôzinho para a gente, ele pode mandar também. Está bom, Gustavo? Está autorizado aí a passar o nosso contato para o Célio, Cabeleireiro e para a equipe. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. Eusébio Lopes. Everton Leone, gostaria de sugerir ao Ministério Público Federal que investigue a erosão no Rio Madeira para estender o trabalho para o Rio Candeias, que está em franca erosão devido à retirada excessiva de areia do leito na orla urbana. Ah, é o que está dizendo aqui o Eusébio Lopes, é um fato já sabido por todos. Ele está reforçando e o Eusébio está corretíssimo, porque também quer esses cuidados do Ministério Público Federal que está tendo aqui no Rio Madeira, lá no Rio Candeias também. Muito legal. A Ana Alice, lá do Coab. Oi, Everton, estamos com saudades da Meire. Eu estou pensando que ela vai ser candidata. Eu sou a Ana Alice do Coab. Nós estamos todos com saudade dela, viu, Ana Alice. E se ela for candidata aqui, o pessoal vai votar nela aqui. Todos nós vamos votar na Meire Santos. Pronto. Olha só aqui, quem mais está nos acompanhando? Ironil do Távora, lá do Tarumã Restaurante. Está dizendo parabéns, meu amigo, sobre a reflexão feita por você, com muita propriedade, sobre o nosso país. Entretanto, para muitos, estamos em um período de muito amor. Está dizendo, ironicamente, o Ironil do Távora. Essa coisa de dinheiro o Ironil do Entende. Ele foi gerente de banco, foi bancário, durante muitos anos aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia. E ele sabe essa coisa de dinheiro, como é que o dinheiro funciona efetivamente. Onde é que o dinheiro ajuda e onde é que ele começa a atrapalhar. E o Ironil do Távora está dando a sua opinião também aí sobre o déficit que acontece no país já há bastante tempo, lamentavelmente. Na verdade, até para ser mais correto, em 2022 nós não tivemos déficit, nós tivemos superávit de receita no Brasil. Essa também é a verdade. E agora estamos tendo de novo um déficit que cresce nas nossas contas públicas. Mas, a rigor, nos últimos 15, 20 anos, nós tivemos aí déficit praticamente todos os anos. Tá? E olha aí você aí de casa, que está precisando fazer aquele check-up e está com dúvida de onde deve ir, pois eu te falo. Na Clínica Mais Saúde, você encontra atendimento de qualidade, com profissionais especializados para melhor te atender. Pois é. Vai lá. Olha só. Mais Saúde, a clínica que atende você e sua família. Hoje a gente veio gravar aqui na unidade da Zona Sul, que está com uma super novidade. Agora você encontra toda a aparelhagem para raio-x e tomografia. É isso mesmo. E olha, aqui no Mais Saúde, você tem toda a estrutura para atendimentos laboratoriais, ultrassom por diagnóstico, por imagem, tudo para melhor atender, gente. Você e sua família. Olha, precisou de atendimento médico e não tem tempo? Aqui na Clínica Mais Saúde, o horário de atendimento é personalizado. Todos os dias, até as 22 horas, tem clínico geral, pediatria ao sábado, até as 18 e domingo, para melhor te atender até meio-dia. O endereço, gente, é super fácil. Aqui na 3,5 com a Sucupira, no número 2381, a melhor clínica da Zona Sul, é a Mais Saúde. Pensou em atendimento médico, laboratorial de qualidade? Pensou em Mais Saúde? Então, não perde tempo, meu amigo, minha amiga. Agende já a sua consulta com a Mais Saúde. Você vai ver que, na verdade, é muito Mais Saúde. Está certo? Vamos falar do tacacá da Kombi agora, gente? Vamos colocar aí um vídeo, olha, para a gente instigar o nosso apetite desta hora da noite. Vamos lá, solta aí! Everton Leone, olha só o que eu estou trazendo aqui em primeira mão para o SIC News. Jantinha do tacacá da Kombi, uma jantinha rápida, nutritiva e barata. Olha só! Uma coxa, uma sobrecoxa, fritas, baião, já está nascendo aqui um pé de cebolinha aqui, ó. Creme de alho, vinagrete e farofa de carne de sol. Essa jantinha aqui, super barata, super barata. Manda esse povo ligar aqui para o tacacá da Kombi, que eles vão saber o valor. 9927-8596, apenas no tacacá da Kombi aqui do Aponiã. Estamos aguardando vocês para poder degustar essa jantinha aqui maravilhosa. Parece uma coxa de um dinossauro. Olha só o tamanho, rapaz. Que maravilha! Valeu! Eita, e já provocou o dinossauro aí, ó, viu? Olha, o tacacá da Kombi que está oferecendo, né, esse prato que ele coloca no menu, é o tacacá da Kombi da Clararune 5830 no Aponiã, tá certo? E o telefone para você pedir esse prato está aí na tela, ó. O 992718596. Lembrando que tem o tacacá da Kombi também. Lá da Rua das Camélias, 5188, na zona sul da cidade, ok? Cooperar está em nossa essência rondoniense. E agora nós vamos mais longe com o Cicred, que entende de cooperação e desenvolvimento local há mais de 120 anos. e nos conecta com todo o Brasil, com mais de 7 milhões de associados. Olha só. Eu te apoio Eu te apoio Onde foi? Um amigo pra confiar Um parceiro para contar Eu te entendo Eu te entendo Eu te quero bem Tem cartões pra você comprar Do cinema ao celular Eu te entendo Eu te apoio Onde for O Cicred inteiro Ficar te esperando Pra te ler sorrindo Pra te ler sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred O Cicred O Cicred O Cicred inteiro Ficar te esperando Pra te ler sorrindo Pra te ler sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro Abra uma conta no Cicred É mais que cartões Créditos Investimentos É ter com quem contar Abra uma conta no Cicred Cicred É ter com quem contar Confiar Realizar E cooperar Vai pro Cicred, gente Deixa eu mostrar Esse cidadão aqui Mostra aqui, por favor Esse cidadão É o seu Antônio Xavier Tá estourado aqui, né? Tem muito brilho Será que é iluminação? É porque a foto tá boa Vamos ver aqui, ó Vamos ver como é que ficou agora Vamos ver se melhorou Pode botar aí Isso Olha o seu Xavier aí, ó Ó 90 E lá vai bolinha Acho que é 93 ou 94 anos Ter o seu Xavier Mas parece que tem 72 Tá mais novo que eu Tá mais inteiro do que eu Diz assim a Ângela Xavier Que é a sua filhona E minha querida amiga Ela diz assim Você é maravilhoso Everton Editorial É tudo verdade Jornalismo show E o seu Xavier Que é o paizinho dela Está maravilhoso E eu muito feliz Diz aqui a Ângela Xavier Dizendo que Que ama o seu papai Olha, o seu Xavier Tá assistindo a gente Então tá aí Tá tudo feito, né? Tá muito legal Saúde, seu Xavier E vida longa E mais longa ainda, né? E olha só A lei federal Altera a legislação Do transporte de cargas E gera reflexos No agronegócio Em Rondônia A legislação Do transporte de cargas 3.103 do ano De 2005 Teve 11 pontos Considerados Inconstitucionais Pelo STF Por conta disso Os pontos Foram reformulados Entre as alterações Estão A jornada de trabalho Pausas para descanso E repouso semanal As principais Seriam o tempo De descanso Agora, né? Que a lei estabelece O descanso Dos motoristas Tem que ser De 11 horas Ininterruptas O descanso semanal Remunerado Deve ser então A parte de 35 horas Depois de 6 dias Consecutivos De descanso O repouso O segundo ponto Seria o repouso Dos motoristas Agora não pode mais Acontecer Com o carro Andando Sendo necessário Então que o carro Seja estacionado Para que o motorista Usufrua efetivamente Do descanso Outra mudança Significativa Com a nova lei É que o tempo De espera Da carga E descarga Passa a ser Contabilizado Também na jornada De trabalho Enquanto o motorista Aguardava Para fazer A carga e descarga Não era computado Como jornada De trabalho E agora passa A computar também E a gente sabe Que no transporte Hoje existem Alguns setores Alguns locais Em que o motorista Tem que ficar Muito tempo parado Para aguardar Essa descarga Da carga Dos produtos Então isso pode Impactar de uma forma Bem significativa Enquanto antes Não era considerado Jornada de trabalho Hoje passa a ser Computado Como tempo De jornada de trabalho Segundo a advogada As mudanças Devem impactar No agronegócio Uma vez que 70% da logística Desses produtos Ocorrem por via Transporte rodoviário Consequentemente Os impactos Também serão vistos Na economia E no aspecto social O agro depende O agro depende muito Dessa questão Da logística Mesmo Dos seus produtos A gente sabe Que o agro Está muito longe Dos porcos Então a gente Precisa Trazer Fazer toda Essa logística E essa logística Hoje é Esse transporte É feito de caminhão Então o terceiro ponto Seria realmente Organizar todas As empresas A questão de logística Organizarmos Administrativamente As empresas Em relação De logística Aumento da folha Aumento com hora extra Contratação De mais profissionais Também isso vai demandar E o nosso custo Brasil com certeza Vai aumentar O presidente Do sindicato Dos trabalhadores Do transporte rodoviário De Rondônia Afirma que no estado A lei já está sendo Cumprida Ele destaca ainda Que as fiscalizações Estão acontecendo Estamos acompanhando Dentro da nossa Convenção coletiva Ela tem uma multa Que diz Que cada causa Descumprida Inclusive essa 3.103 Que tem que pagar Um salário mínimo Por causa Descumprida E para o trabalhador E essa multa Vai para os trabalhadores Nós estamos Acompanhando de perto Fiscalizando Notificando as empresas Mas tem muitas delas Que estão fugindo Na regra Chamando os motoristas Para fazer Em comissão O motorista Que estiver sendo Comissionado Ele tem que entender Que ele tem que trabalhar 8 horas É A gente pode até Contestar a legislação Mas enquanto ela Estiver em vigor Ela tem que ser Conseguida Rigorosamente Não é isso? Pois é E olha aqui Todo domingo O Rondoncap Faz muitos ganhadores Em todo o estado De Rondônia E no último Não foi diferente Vamos ver agora Quais foram os ganhadores Dos prêmios principais Que aconteceu No dia 29 de outubro Último Veja só Toda semana A sorte chega Para muitos Rondonienses Através do Rondoncap Conheça agora Os ganhadores Do último sorteio De outubro A moto Do primeiro prêmio Foi para Daniel José De Vilhena Já do segundo Foi para Gilmar Aparecido De Jaru A Ronda Pop Do terceiro prêmio Ficou com a Joana Vieira De Ariquemes E o Citroën C três De setenta mil Foi para Andelson José De Cacoal Confiar e confiar Com a hora A sorte vai chegar E não desistir Parabéns aos ganhadores E nesse domingo Tem uma Fiat Estrada Com uma Honda Biz Na carroceria No valor De cento e vinte mil reais Quarenta e três Prêmios Em dinheiro E o título Só dez reais Ajude a Zapaz E participe É gente Ajude a Zapaz E Rondônia Participe E boa sorte Que maravilha Né gente Aqui É o Rondon Cap Que mata cobra E mostra os ganhadores É isso aí Quero mandar um abraço Aqui pro Edson Marim Que tá lá em Ariquemes Ligado na gente Muito obrigado Edson Pelo carinho da audiência Aqui em Porto Velho A Elisângela Brandão A sua mamãe a Dona Maria E a filhona Maria Eduarda Também estão acompanhando a gente Todas as noites Um beijo pra vocês Muito obrigado Pelo carinho de sempre E olha aqui também Fabiane Lopes E sua mamãe a Dona Marlene Minhas queridas amigas Também acompanhando O nosso SIC News Um abraço Professora Fabiane Lopes Da Escola Tiradentes E a sua mamãe A Dona Marlene Eu quero mandar um alô Aqui também Pro seu José Nilton Lá da Casa do Morango Morangos deliciosíssimos Que ele coloca aí no mercado E lá na Frutos de Goiás Já vou falar da Frutos aqui Inclusive Lá na Frutos de Goiás Os morangos Que você experimenta lá São direto Lá da Casa do Morango Que tem o seu José Nilton Como o grande comandante Tá Agora Já que eu falei De Frutos de Goiás Vamos Vamos Falar dessas coisas deliciosas Das delícias Que a gente vê Lá na Frutos de Goiás Por exemplo Tem o picolé de Bacuri Tem o picolé de Bacuri Tem o sorvete de Bacuri O pessoal de Belém do Pará Por exemplo Não passa três dias Sem dar uma chegadinha lá E experimentar Matar a saudade Da sua terra Com os picolés E o sorvete De Bacuri É a fruta no palito Sem dúvida alguma Tem mais o que? Vamos ver o que mais tem lá? Olha aí Esse sorvete Olha só Esse é o sorvete de morango E aí tem dois tipos de sorvete Desse de morango É o morango fruta E o morango ao leite Tá Então do jeito que você quiser Tem lá O fruta É o livre de lactose Olha Uma delícia Tem também Os milkshakes Olha só Que delícia Que maravilha Que lindos Esses milkshakes Kids Que você experimenta Lá na Fruto de Goiás Além da pizza Que também faz O maior sucesso Por lá A pizzaria da Fruto de Goiás Funciona a partir das 5h30 da tarde Ali na loja da Buná Agora quero mostrar Gente muito querida Que eu encontrei lá Pela Fruto de Goiás A minha querida amiga Edith Seubanique Ela mora no condomínio Reserva do Bosque Uma figura muito querida Muito simpática Clientona lá da Fruto de Goiás Sabe o que é bom Né Dona Edith Uma pessoa Porque eu tenho assim Um grande carinho Uma grande estima Quero mandar a ela Um grande abraço Conheço a família dela Enfim Dona Edith Um abraço Para a senhora Boa noite Muito obrigado Pelo carinho Viu Tem mais gente Que passeou por lá Olha aí Olha Começando Bom E teve gente aniversariando Aí no mesmo dia Olha aí Da esquerda para a direita Dessa de De blusa Meia Alaranjada Né É a Úrsula Que nesse dia Estava completando Aniversário Do lado dela Está a A Adia Né De fronte a Adia Está outra aniversariante A Josilene Que está com o seu bebezinho No colo O Arthur E aqui na ponta De óculos A Maria Antônia Olha só Então quero daqui Cumprimentar A Úrsula Mandar parabéns Aí não só a Úrsula Mais uma vez Né Mas também a Josilene Que Que estavam completando Naquele dia ali Aniversário E elas disseram Não O nosso aniversário Será comemorado Lá Na Frutos de Goiás Daí logo depois Chegou O O Lucienildo Ele é o esposo Da Da Josilene Né Ele é motorista De aplicativo Estava na correria No trabalho Mas depois Ele chegou E foi lá Também saborear As delícias Da Frutos de Goiás O Lucienildo Foi o O Que chegou depois O esposo Da Josilene Um abraço Para todos eles Eles moram Na terra prometida Ali na BR 319 Quilômetro 5,5 Olha só que bacana Ah e elas falaram o seguinte Que a dona Lúcia Que é a mamãe Da Úrsula Assiste também O SIC News Todas as noites Olha que bacana Então não esqueça aí gente Frutos de Goiás Espera por você também Ali na Calama 1081 Ao lado da Drogaria Village Na Abunã 3179 Bem de fronte ao Caroço Ou então No Porto Velho Shopping No segundo piso Qualquer um dos três lugares Você vai ter o sorvete O picolé E também O açaí Da Frutos de Goiás Tá bom pessoal Combinado assim E olha aqui ó Prefeitura de Porto Velho Anuncia repasse complementar Para o piso Da enfermagem O anúncio do repasse Complementar Do piso da enfermagem Foi feito pelo Prefeito de Porto Velho Hildon Chaves Os repasses Referentes aos meses De maio Junho Julho Agosto E setembro Serão pagos No dia 10 de novembro Nessa tarde Nós acabamos de assinar O projeto O projeto de lei Que consagra O piso da enfermagem Aqui na nossa capital Beneficiando diretamente Enfermeiras Técnicos Enfermagem Parteiros E etc O novo piso Entrou em vigor Em maio Deste ano Mas o primeiro Recurso Disponibilizado Pelo Ministério Da Saúde Não foi suficiente Para o pagamento Dos profissionais O complemento Do piso Da enfermagem Foi anunciado Pelo governo Federal Em 2022 Quatro categorias São atendidas Enfermeiros Técnicos De enfermagem Auxiliares De enfermagem E também Enfermeiros Do trabalho Agora Após intervenção Da Secretaria Municipal De Saúde Os valores Foram corrigidos Pelo governo Federal Isso é um marco É um marco Na nossa capital E nós contamos Também Com o apoio Do governo Federal Na implementação Deste piso E no dia 10 De novembro Serão pagos Todos os Retroativos E a partir daí Conforme O governo Federal Faça Os devidos Encaminhamentos Nós vamos Mês a mês Aplicando Este justo Reconhecimento Que é o Piso Da Enfermagem Técnicos E parteiros Eita que maravilha Gente Nossa aplausa Muito legal Parabéns ao prefeito A gente sabe que não é fácil O orçamento é desse tamanho Também Mas Tem que cumprir O que diz a lei E tem que ser justo Então parabéns A todos os técnicos Aos profissionais Da enfermagem Todos aqueles Que eram beneficiados Pela lei E que agora A prefeitura Vai fazer com que Tudo ocorra direitinho Parabéns aos vereadores Todos que estavam ali Também Fazendo Fazendo presença E Obviamente Acompanhando Esse momento Importante Para a categoria Da enfermagem Antes da gente Dar um breakzinho Rápido Tem umas fotos Que eu quero mostrar São fotos que vem Lá da Índia Gente De Calcutá Eu já falei Para vocês Eu tenho telespectadores Que acompanham O SIC News Que ouvem O Quando bate a saudade Lá na Índia Né E é uma família De portovelhenses Na verdade O Ed Carvalho Aqui do bairro nacional E olha só Essa aí É a Camille Que completou Dia desses Aniversário No último dia 26 de outubro Ela completou 16 aninhos Ela é filha Do Ed E da dona Deise Né E olha aí Olha o Ed Tá aí Com os seus Três filhos A Camille O Marcos Vinícius E a Evelyn Né Eu não sei Acho que os três Nasceram lá na Índia Não tenho certeza Mas o Ed Depois pode até Me informar sobre isso Porque o Ed Já tá bastante tempo lá Né Trabalha como treinador De futebol Das categorias de base Lá do futebol Da Índia Né E tem mais uma foto aí Eles fazendo turismo Olha que lugar bonito aí Ele diz que estavam ali Nesse momento Passeando Pela região nordeste Da Índia Olha que legal Gente Grande Ed O Ed se bobear Qualquer dia Eu chego aí Te fazendo uma visita Viu É Só mandar a passagem Conheça o Wig Shop No IG Shopping Gente Onde você encontra Tudo que procura E muito mais Pois é Lá no IG Shopping Tem banco Tem parque de diversões Tem praça de alimentação Além de Muitas lojas Pra você aproveitar E ainda Com um ambiente Agradável Sofisticado E seguro Veja só Você está procurando Um lugar para fazer Suas compras Se divertir E aproveitar O melhor da vida Então venha Para o IG Shopping O maior e mais completo Centro de compras Lazer e entretenimento Da região Aqui você encontra As melhores lojas Restaurantes Cinemas Serviços E muito mais Tudo isso Em um ambiente agradável Seguro Moderno E confortável Estacionamento Coberto e gratuito Venha com sua família E amigos Para o IG Shopping Você vai se surpreender Vem pro IG Shopping IG Shopping Porto Velho O shopping Da Zona Leste Eu perguntei Que o pessoal Já tinha ido lá Diz que o pessoal Tudo já foi Lá no IG Shopping E é senhor De gente O tempo todo Muito bem Vamos agora Um breve intervalo E a gente volta já Meu amigo Ítalo Donini Caro amigo Irmão Everton Como sempre O seu editorial Corretíssimo Meus parabéns Obrigado Meu caro Ítalo Olha só aqui Gente Tem negócio aí Que muita gente Perde tempo na internet Mas eu quero dar uma dica Para vocês Para vocês verem Coisas importantes Gente Gente bonita Na internet Olha aí Pode mostrar por favor Vou mostrar Eu não abri ainda Vou abrir agora Não é hora de ficar Vendo besteira na internet Mas o que que é isso gente Vocês não me disseram Que era um negócio bacana Deixa eu ver de novo isso aí Isso aí não pode ser Hã? Como é que é? Não é hora de ficar Vendo besteira na internet Siga esse conselho E nem na televisão Viu? Olha Mauri Obrigado pelo carinho Da audiência também A gente fala na segunda-feira Vou dar espaço A tua mensagem Muito legal Tá? Seja feliz Hoje Amanhã E sempre Amanhã Meio dia Tem papo de redação Aqui na SIC TV Você não pode perder Os dinossauros Estarão aqui Boa noite Obrigado pela audiência Tchau 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 Obrigado.